na área da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.814, de 2021, estamos retirando por falta de pressupostos regimentais. Passamos a apreciar o Projeto de Lei nº 3.278, de 2021, em primeiro turno, que determina o congelamento no âmbito do Estado da tabela de referência dos valores dos veículos nacionais e importados para fins de cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA relativa ao ano de 2020. Autor, deputado Bruno Engler. Foi designado relator o deputado Ulisses Gomes, parecer pela aprovação na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que foi distribuído em avulso, o parecer em reunião anterior. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.